Ai, deixa eu ver Oi Era bichinho Era bichinho, foi bichinho Então é bom A Bebea tem que abrir ele aqui Tá bichando? Mas tirando isso aí para de doer, né? E aí? Acho que sim Esse aí nunca foi tão claro Não sai, né? Acho que sim Volta quando passa Deixa eu até filmar o pessoal aí Não sai? 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 Não dá pra pôr ele Com algum mais doer, irmão? Muito! Não dá para o demoral? Não pode, é verdade. Parem! Eu estou tirando algo, meu irmão. Tá bom. Tô! Ai, gente, como é que eu estou conseguindo assistir isso? Veja se eu não estou com a anestesia. Agora ele vai vir, demônio. Vou te tirar na massa. Aqui, agora eu cravei ele. Olha lá. Ai. Oh, yes. Tu, yes. Eu não vivo, sabe? Olha, está indo. O que é isso, Ed? Olha lá. Vem, olha lá. Proveio. Ai, que dor. É um bicho? É. É. Eu estou malhado. Com o branco? Mais um pouco agora. É, tá bom. Olha lá. O que é que você está gravando? Você ganhou um bicho, Ed? É. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tenho que comprar uma água oxigenada, Ed. Aquelas que corbulham. É, né? É. Corbulhar o pé na tua orelha aqui um pouco. Vou ver o gato. Vai devando depois que saiu. Já melhora, não é, Everton? Não. Estou dito aí.